Olá, galera! Bem-vindos a mais um vlog desse canal. Tudo bem? Cara de sono da pessoa. Gente, acabei de acordar. Hoje é domingo, são sete e meia da manhã, mais ou menos. Deixa eu olhar aqui. Sete e quarenta e dois. Tô aqui tomando meu café. Acabei de passar também. E decidi gravar um vlog. Por quê? Não sei. Me deu vontade, eu vou gravar. Tem nada de excepcional no dia hoje, mas eu vou gravar esse vlog. Ah, gente, tá vendo? Meu olho já é pequeno e inchado de natureza, né? Olha como que tá esse olho aqui, galera. Olha isso aqui. Isso aqui tá doendo tanto. Tá vendo? Tá mais inchado que esse, ó. Tá vendo? Eu acho que eu tô com T-Sol. Sabe o que é T-Sol? Aquele negocinho que dá no olho. Pô, fala que quando tem alguma grávida, você nega alguma coisa, né? Pois eu acho que eu tô com isso. Porque o olho tá muito inchado. Nossa, tá muito inchado. E tá doendo muito, desde ontem. Ontem a gente reuniu com uns amigos aqui em casa. Comemos uma pizza, amigos de faculdade. E lembramos dos velhos tempos. Foi muito bom, gente. Ficou até uma hora da manhã batendo papo. Nossa, como foi bom. Bora ver o que vai rolar no dia de hoje. E eu vou gravar tudo pra vocês. E é isso. Então bora lá. Começar o dia. Gente, tô aqui com a minha geladeira aberta. Nesse nível aqui, ó. Tudo descongelado. Ela dormiu descongelada. O que que aconteceu? Tem mais ou menos uns dois meses já, né? Que vai ver com essa luta dela? Um mês. Um mês, mais ou menos. Dez dias. Não, tem mais. Tem um mês. Tem um mês. Não, tem um mês, mais ou menos. Ela tava com um negócio de... Aqui é o freezer. Congelava tudo. Se você colocasse uma água aqui, era questão de meia hora. Tava top a água, sabe? Funcionando assim, todo vapor. E aqui na parte de baixo, ela tava totalmente quente. Não congelava nada. Absolutamente nada. Não gelava, aliás. Não é pra congelar mesmo, né? E aí, a Esli começou a investigar, né? Porque, assim, sabe como é que é pobre, né? Pobre, em vez de pagar um... Probe. Um refrigerador. Refrigerador. Como é o nome da pessoa que trabalha com isso? O técnico lá, que trabalha com isso. Refrigerante. O profissional refrigerante. Refrigerante. Pra vir olhar... Gente, olha tanto de bagulho em cima da geladeira, mas enfim. Pra vir olhar e detectar o problema, não. O pobre falou o quê? Geladeira de Probe é bravo. O pobre vai investigar o BO, né? Porque o pobre quer acertar. Porque se você chamar o técnico, ele vai vir, vai cobrar e tal, blá, blá, blá. Aí, a Esli, técnico Esli... Presente. Arregaçou a geladeira todinha, desmontou a bicha todinha por dentro. E descobriu que o problema é uma pecinha lá. Como é que é o nome da peça? Sensor de temperatura. Sensor de temperatura. O que que ele faz? Ele fica naquela parte ali de cima do congelador. Fala. Ela fica naquela parte ali de cima do congelador lá. E aí, ela é responsável por aquecer, isso mesmo, gente. Na hora que o trem começa a gelar demais, ao invés de deixar ela congelar, que é o que tá acontecendo, porque ela tá congelando tanto que não tá descendo ar frio pra parte de baixo. Então, tá quente aqui, congelando as coisas aqui. O sensor de temperatura não tá acionando a... Paradinha lá, que eu esqueci o nome. Aí, a gente entrou no Mercado Livre, compramos a peça, pagamos R$80. É, porque aqui o povo queria pedir um mês. Aqui era 30 dias e a peça ficava quase R$200. E a gente entrou no Mercado Livre fazendo propaganda do Mercado Livre. Não tô ganhando nada, gente. Entramos lá no Mercado Livre, pagamos R$80 com frete. Chegou menos de uma semana a peça, graças a Deus. E, gente, vamos fazer a troca dessa peça hoje. Eu tô pedindo a Deus que o Wesley tenha acertado, que é essa peça. Porque, se não for, o prejuízo vai ser maior. A gente vai fazer um teste com a caixa de cerveja, né? Porque a gente não pagou o técnico e a gente comprou a peça, porque o Wesley tá achando que é isso. E vamos ver. E eu tô gravando esse vídeo porque, se resolver o nosso problema, você talvez pode estar com um problema desse. Aí vai ser isso, o sensor, tá? Aí você vai lá e compra. Tô brincando, gente. Chame o técnico se você tiver dinheiro. Não façam desse jeito. Eu vou mostrar a peça. Olha só, gente. A peça é essa aqui, ó. São duas. Esse aqui é o sensor, né, Sli? Esse aqui é o sensor de temperatura. Você tem que verificar um código que tem atrás da sua geladeira. No caso, o nosso código é esse. Cadê, meu Deus? É DF41. O nosso. O modelo. O modelo da nossa. DF41. Ela fica atrás da geladeira. Fica esse modelo aqui, ó. Esse código. Você compra com a referência desse código. E essa aqui é pra DF41 ou DF44? A nossa é essa primeira opção, tá? Então, veio o sensorzinho e veio essa parada aqui, que eu não sei o que que é. Como que é o nome disso aqui, Sli? Esse aqui é o técnico aí. Ó. É uma grade, assim. Eu acho que isso aqui é o que gela, né? Isso aqui é o que esquenta. Isso aqui é uma resistência. Ah, isso aqui é o que esquenta? É. Isso aqui é um sensor de temperatura. Tá. Ele vai acionar... Quando congela muito a geladeira, ele aciona de tempo, um certo período, periódico. Uhum. Aciona essa resistência aqui. Uhum. Que faz o descongelamento do congelador da geladeira Frost Free. Terminamos a saga da geladeira. Tá ali já montada. Tá funcionando. Vamos ver se vai gelar, né? Já dei um grau aqui na cozinha. Arrumei toda a bagunça. Já lavei a louça. A cozinha tá impecável. Tirei toda a poeira. Organizei os temperinhos lá. E agora, gente, vamos ver o que que vamos fazer. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Gente, quem lembra do piqui que eu mostrei no vlog? Eu não me lembro qual vlog agora, mas eu mostrei o piqui que eu ganhei da minha tia, né? Hoje meu pai foi na feira e comprou o piqui. E eu esqueci de mostrar como que ele vem, né? Como que ele vem mesmo. Nossa, esse olho tá doendo muito, cara. Mas voltando. Como que ele vem com casca? Eu não mostrei. Meu pai descascou. Já tá aqui. E eu vou preparar o piqui hoje com arroz. Pra gente almoçar. Já tô aqui refogando uma cebola e um alho. E vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Pra fazer ele com arroz. Bem rapidinho, gente. Só pra vocês ficarem assim, sabendo, sabe? Perder a curiosidade do piqui. Mas ó, tá um cheiro maravilhoso. Eu não vou fazer isso tudo porque é muito. Vou fazer acho que a metade. Mas eu vou mostrar pra vocês. O piqui tem um segredo. Você tem que descascar ele e já jogar ele aqui dentro. E tipo, não pegar nele quando você tá descascando. Pra ele não amargar, sabe? E aí, tipo, eu não posso triscar nele. Eu vou usar a concha aqui pra não poder colocar na panela. Aqui ó, já tá a cebola e o alho refogadinho. Aí eu vou pegar o piqui aqui, ó. Vou colocar aqui na panela pra dar uma fritada. Vou colocar uma quantidade aqui boa. E o outro eu vou congelar. Pra mim comer depois. Com feijão ou só cozido, ó. Tá bom? Essa quantidade aqui pra gente almoçar com arroz. Agora eu vou deixar ele dar uma fritadinha aqui. Básica. Olha o tanto que sobrou aqui. Eu vou guardar isso aqui. Isso aqui eu vou fritar. Olha só, gente. Começou já a grudar aqui o alho, tá vendo? Mais ou menos uns 5 minutinhos que eu tô refogando ele aqui. Só pra ele já ir dando uma cozidinha. Cozidinha. E agora eu vou mexer. Vou pôr sal. Sal a gosto. E cozinhar o arroz normal, gente. Refoga ele aqui com o piqui. O alho e a cebola. Põe sal. Coloca a água e deixa cozinhar aí normalmente. Quando ficar pronto eu venho mostrar pra vocês. Fica uma delícia. Sério, o cheiro aqui tá maravilhoso. Gente, olha isso aqui. Não deu tempo nem de eu mostrar pra vocês. Deixa eu focar direitinho, ó. O arroz com piqui. É assim que a gente come piqui aqui. Com arroz, com feijão. E o almoço aqui hoje é arroz, feijão e frango. Não deu tempo nem de eu mostrar. Porque o povo aqui tá numa fome. Quando é piqui, meu povo. Aí que eles comem mesmo. Mas pensa, não tem que ficar bom. Fica o gosto do piqui, sabe? No arroz. Nossa senhora. Apenas façam isso. Se vocês tiverem a oportunidade. E agora eu vou almoçar também, né, meu povo? Gente, olha a bagunça que tá aqui. Nessa mesinha que fica o micro-ondas. Eu guardo as vasilhas, né? Porque por enquanto eu estou sem armário. Olha a bagunça que tá. Tem vasilha ali embaixo. Aqui tá um auê. Tem vasilha do meu pai. Nossa. Esse aqui foi o Theo. Que passou por aqui e fez esse auê tudo. Aí agora eu vou dar uma organizada aqui. Vou já separar algumas coisas pra encaixotar. Já vou encaixotar algumas coisas daqui. E daquele armário que tá ali em cima também. E é isso, gente. Porque eu não tô usando esse tanto de vasilha. E tá aqui só bagunçando. E essa mesinha também, eu vou entregar ela agora nessa outra semana. Que ela foi vendida também. Então eu preciso desocupar. Bora lá, meu povo. Bora organizar isso aqui. Gente, coloquei aqui em cima tudo que eu não tô usando de vasilha. De taça, de copo, de tudo. E vou já encaixotar. Ali no armário já ficou quase com nada. Ali dentro também tem bem pouca coisa. Porque como a gente só tem mais algumas duas semanas aqui mesmo. Não adianta eu ficar adiantando o que eu tenho que fazer. Então ali, ó. Ficou só algumas vasilhinhas. Opa. Algumas vasilhinhas que a gente pode ainda usar pra colocar alguma coisa. A lancheirinha do Theo. Já tá bem vazio. Depois eu vou partir pra essas panelas. Mas isso aqui vai ficar mais pra frente hoje, não. E eu vou organizar isso aqui. Desocupar isso aqui. O armário já tá bem desocupado. Vou limpar aquele espremedor de laranja também, que tá com um pouquinho de poeira. Já vou guardar. Dar uma arrumada aqui em cima da geladeira. Tá com um monte de bagunça. Aqui ficou pouquíssimos copos. Só que a gente realmente tá usando. Aqui já não tem quase nada que eu já tirei. E aqui ficou os pratos que eu tô pensando ainda. O que que eu vou fazer com eles. Ali algumas vasilhas que eu ainda vou usar pro dia a dia e tal. Mas isso aqui tudo eu já vou guardar, encaixotar e deixar prontinho pra viagem. Terminei de guardar aquele tanto de bagulho que tava aqui em cima, gente. Deu três caixas cheinhas de coisas, tudo etiquetadas. Só não consegui colocar isso aqui, que é da boleira. Mas eu vou tentar achar uma caixa que coloque ela quando eu fui empacotar as outras coisas. Porque ainda tem coisas pra empacotar, mas é porque eu ainda tô usando. Então, isso aqui é porque eu não tava usando. E é isso. Três caixas prontinhas pra mudar. Então é, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu não sei se esse vlog tá grande ou tá pequeno. Mas eu vou encerrar, porque o dia já tá chegando ao fim. São 5h40 da tarde, quase 6h. E é isso. Eu vou encerrar o nosso domingo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Hoje a gente fez muita coisa e ao mesmo tempo não fizemos nada. Mas é isso, gente. É isso, é isso. Meu olho tá só inchando, tá vendo? Olha só, meu povo. Eu acho que é de sol mesmo, ó. Olha a diferença desse preço. Tá doendo muito, 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 muito. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Se querem mais vlogs do nosso dia a dia, é só comentar aqui embaixo. Dê sugestões de vídeos aqui também, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!